Agora deixa eu fazer uma pergunta A gente tava falando aqui O tal desse engajamento político A coisa toda Mas e o lado que vocês falaram de lá Quando vocês estavam fora Celebridade, vocês falaram aí da farofa da GK Essa galera aqui no Brasil Vocês não tem o menor interesse Nenhum, só em criticar, a gente fez uns vídeos Sério? Então a GK nunca vai no podcast de vocês Não, porque a gente não quer chamar uma pessoa Que na nossa visão Não tem uma coisa pra agregar Mas é o que? É bregolino? Não, olha É porque tem uma turma bregolina de vida Ou jovem Não, não é Não, é bregolino Tem jovem e bregolino A gente até já discute sobre isso Eu acho muito bregolino Então, se ela tiver um momento que ela tá agregando muito Não sei o que, fazendo ótimas coisas Vai ser um prazer receber Como eu entrevistaria qualquer pessoa Se a gente achar uma mala, a gente não possa depois Brincadeira, talvez Mas eu acho que assim Por exemplo, agora a gente tá trazendo empreendedores Grandes empreendedores Então a gente tá marcando entrevista com a Bílio Com o Trajano Com pessoas O Gerdau que veio Então são pessoas que Tem muita bagagem pra inspirar os jovens Né? Eu acho que é algo que assim Leva o lema lá Pergunta onde é que tá os 40 Pergunta se tem ovo de pasta Eu fico pensando que a GK influenciaria de bom Pra nossa geração Não sei Então não sei se eu quero ter esse papo com ela Tem muitos podcasts que tem Então acho que tem muito conteúdo dela Então, mas entretenimento é bobagem, né? A gente não pode levar entretenimento É que assim Se você pegar o Google Conheço muito o pessoal do Google Muito educado Eu sou muito educado Gente boa Google é o seguinte Você coloca Primeira pesquisa Sexo Segunda política Certo E o terceiro é sexo na política Então quer dizer Política hoje em dia Tá muito no hype Tá muito no hype Política Esse negócio de entretenimento Não sei se é muito Não, mas Acho que não acontece Big Brother ninguém vê Não, mas parece que Além de entrevistar Você meteu pau também no Big Brother Vocês falam da Globo A gente faz um vídeo sozinhas E aí a gente fica tipo Toda a nossa opinião, né? Que Sobre a GK Sobre a Anitta Sobre essas coisas todas Porque a gente acha que eles recebem muito palco E tem pouco a oferecer assim, né? Em questão de Só Anitta é boa É Na visão de alguns Anitta Anitta é boa Mas poucos brasileiros conseguiram a projeção Não, é boa Anitta é boa Anitta Você pode gostar ou não Agora tem umas coisas que não dá Tem uns negócios que não dá Mas é entretenimento, né? Não, sim Mas então Tem muita gente muito boa falando com eles E fazendo isso Nosso Nosso propósito Acho que é outro Sei lá Talvez um dia Não posso falar que nunca, né? Eu não sei Não, é que também o entretenimento Hoje em dia Ele preza menos o talento Do que antigamente Eu sinto que Bom, a gente sempre vai romantizar o passado também, né? Tipo, antigamente as coisas eram melhores Como se a gente fosse velha, né? Mas eu sinto que o entretenimento Antigamente você requeria um talento Mas é esse negócio aqui que passa muito rápido É Por exemplo A gente já existe há três meses e meio E a gente viralizou Fazendo pequenos vídeos, assim Que hoje em dia é muito mais fácil você viralizar Antigamente no YouTube As pessoas demoravam três anos Pra conseguir 12 mil inscritos Hoje em dia você consegue fazer shorts no YouTube Que é como se fosse um TikTok ou um Reels Sim E isso aí viraliza Então a gente conseguiu tudo isso em quatro meses Que não é normal Então hoje em dia é muito fácil você ficar famoso Você ficar conhecido Por contraponto também dura menos tempo, né? Pra ver nobo Sim Mas será que porque vocês não são da alta sociedade E frequentam o Curchevel O Bolsa Chanel É outro Eu vejo pelo perfume O Zuzu O Zuzu conhece muito Rodrigo Faro Você entendeu? Ele conhece Eu sou um pobre premium Tem Pobre premium O Zuzu ele conhece Pelo perfume Rodrigo Faro Rodrigo Faro Rodrigo Faro E não é popular É mais nichado Então talvez São os Richards Os Richards Não tô criticando Tô falando que é um outro nicho Vocês estão em outro patamar Você nunca foi Você nunca pegou um metrô E pegou baldeação Claro que já Mas você tem chofer Não usa jequitinho Pegou um metrô em Paris Sim E falou Nossa andei de metrô É que você fala assim Tem muito brasileiro em Miami Não é? Outro Não, já pegou ônibus no aeroporto Que ponto você ia chegar com isso? Querido A GQ Ou esse conteúdo Ele é muito mais popular Atingiu Por isso que também dá audiência E o nicho de vocês Pra entrevistar empreendedor Tá numa outra pega também Tá Um nível cognitivo mais alto Você quer dizer? Não necessariamente Não necessariamente Não precisa A pessoa pode não ter dinheiro Pode ser inteligente Não, mas é Pelos entrevistados Dá pra ver que vocês têm acesso Eu dá Isso Assim Provavelmente um blog Que De pessoas mais populares Não teriam esse acesso É eu não tenho Exato Agora só em modéstia parte Aqui da gente É O meu pai nunca apoiou O canal assim De dar ajuda Nenhuma O pai dela nunca fez Nenhum contato E a gente foi literalmente Atrás do Ricardo Salles Correndo E Mas ele é Robert Tipo assim Todo mundo que a gente conseguiu Não foi por contato De família Não foi por nada A gente tem muito orgulho De falar isso Tipo assim A gente corre muito atrás A gente tá aqui Não foi Eu nunca pedi pra minha mãe Falar com sua irmã Que é amiga É, mas você sabe Você sabe que na vida Hoje em dia Precisa sofrer muito Pra você contar uma história É que nem os caras Eu não vou em podcast nenhum Porque o cara fala assim Como é que você começou A sua carreira Aí você tem que falar Eu sofri muito Fui mandado embora Fui muito pobre Eu era um menino Eu vinha todo dia Eu vinha todo dia Na porta Eu batia vários diretores Falaram Não Você não pode Mas eu não desisti Tá aqui a minha tatuagem Esquita Coragem Perseverança Perseverança Maxi Mize Olha a história Grande Maxi Olha a história Olha lá Olhei o jornal Tinha assim Procura-se Emprego Procura-se emprego Eu falei Porra Onde é Vinda Paulista 807 14º andar Não é verdade Aí eu peguei o papel O amarelinho Peguei o elevador Falei Aqui é Jovem Pan 14º andar 14º andar Perdei Por favor 14º andar Entrei Falei Estão procurando O emprego aqui Vamos Pode fazer o teste Ali na Entrei numa cabine Estúdio Tinha um negócio Eu li o texto O cara falou Parabéns Está contratado Pronto Que história Foi muito rápido É essa Que você vai contar Não pôde Isso aí não vem Tive sofrimento Nenhum Quem vai chorar Então é isso O cara que tem Um pouquinho mais De coisa Você não presta É o que você está falando Entendeu Mas não liga pra isso Danes Eu fui na Globo Antes de abrir o podcast Fui tentar Uma carreira lá Atriz E a minha história triste Não, eu queria ser âncora Sempre quis ser âncora E ela E uma pessoa Não, não direto Queria Eu ia entrar o café Não tem problema A mulher falou Posso te falar a verdade? Você não está na moda Você tem um rostinho assim De menina De perfume Na moda? Ela falou Você não está na moda Você tem os cabelos azuis? Eu acho que eu tinha que ter Sei lá Pelos no sofá Sei lá Alguma coisa estranha A estética A estética Quer saber então Vamos abrir o nosso negócio Aqui Não, não diminui o esforço Acho que eu fui Extremamente delicado Porque não é demérito Não é demérito Tem contato E eu tenho certeza Que vocês correram atrás Do podcast de vocês E até Se a gente pudesse Usar contato Seria maravilhoso O que eu queria falar Era realmente Em relação ao nicho Por isso vocês entrevistam Os empreendedores Agora você também não era Você, Babi Era de mercado financeiro Baby Baby, desculpa Não, na verdade Eu queria trabalhar Em venture capital Eu queria trabalhar com tech Venture capital E aí Venture capital E aí Bom, acabou que eu falei Não, eu quero fazer Eu tenho curiosidade Muita coisa Eu quero falar sobre tudo Eu quero poder falar Sobre política Sobre agro Sobre empresas Entretenimento e tudo Mas eu acho que assim Voltando a sua pergunta Eu acho que eu entendi O que você quis dizer Sim, a gente Veio de um padrão de vida Muito bom A gente tem acesso A muitas coisas O estúdio, por exemplo A gente usa emprestado De um banco Então tudo isso Facilita muito, é claro E eu acho que isso Então, ah Tem um nicho, né Porque não é todo mundo Que quer ouvir O Gerdal Sim, exato O Zucar mas quer ir lá No podcast Com o maior prazer Você quer? Quinta-feira Eu vou te chamar Então tá Vai lá, Zuzu Zuzu vai me representando Eu vou com o Emílio Mas a gente começou Falando assim Bom, a gente quer, sabe Mudar a vida dos jovens Não sei o que A gente quer Só que quando a gente foi ver A gente só tinha velhos Seguindo a gente Tipo, tinha do lado Não, se você olha O nosso YouTube É assim Mas talvez você mude A vida dos velhos também Tem que ficar rendo Tem que ficar rendo